Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. Aurora A. de Luz Santos de Silveira. Nasceu em 28 de agosto de 1890 em Rivera, Uruguai. Desencarnou em 10 de agosto de 1969 em Montevidéu, Uruguai. Na obra Grandes Vultos do Espiritismo, Godoy relata que Aurora foi pioneira espírita uruguaia e que o espiritismo uruguaio deve muito a essa mulher idealista, que, por meio do seu exemplo e dedicação, contribuiu para fazer germinar naquela nação a semente generosa da doutrina dos Espíritos. Sofrendo prisões e separação dos filhos, revelou a sua fibra de missionária, não deixando jamais o desempenho de uma tarefa apostólica que a impulsionava e que culminou com a fundação de uma instituição espírita que também se tornou a pioneira naquela pátria irmã. Filha de José Fabrício dos Santos, brasileiro, e Petrona Teixeira, espanhola. A Aurora morava no departamento de Rivera, na República Oriental do Uruguai, motivo que a levou a cursar apenas o ano da escola primária. Sua vida foi repleta de dificuldades e sacrifícios. Desde pequena, se revelaram nela fenômenos mediúnicos de evidência que seus pais procuravam reprimir por desconhecer sua verdadeira causa e por temerem que ela enveredasse pelo caminho da loucura. Foi mãe extremosa de sete filhos, em dois matrimônios. Em 1933, desencarnou seu segundo esposo, Gervásio Silveira, deixando-a na maior penumbra, com absolutamente falta de recursos. Nesses momentos de grandes aflições, conheceu uma senhora de nome Valentina, que lhe deu alguns folhetos e revistas espíritas. A leitura dessas publicações atuou como verdadeiro bálsamo, preenchendo uma grande lacuna naquele espírito bondoso e abnegado. Cheia de fé e de esperança, a Aurora começou a levar seus filhos a pequenos centros espíritas. Sentindo-se daí por diante, bastante aliviada em suas angústias, dedicando-se à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1935, mudou-se para a capital uruguaia, em busca de melhores condições. Em Montevidéu, certo dia, estando muito cansada e aflita, pediu a seu filho que lesse o único livro que possuía, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ocasão em que se manifestou um espírito, que diante do assombro do moço apenas disse, Solicitando que procurassem reunir três ou quatro pessoas quando então voltaria. Ao despertar, a Aurora enterou-se dessa solicitação e no dia seguinte promoveu a reunião. O espírito comunicante veio e após essa reunião, Aurora teve desabrochada a sua mediunidade, passando a fazer curas assombrosas de cegos, paralíticos, cancerosos e de uma série de pessoas desenganadas pela medicina. Sua fama espalhou-se e doentes vinham de todos os lugares em busca de cura. Após grandes lutas, conseguiu ver realizado seu sonho, obtendo personalidade jurídica para uma instituição que fundou o Centro Evangelico Espiritual Ásia La Verdad. Tudo isso por meio do seu esforço, conjugada por um livro e um espírito amigo. Nós, espíritas brasileiros, devemos envolver o nome de Dona Aurora em nosso carinhoso respeito. Por tudo isso, pela sua vida, a Aurora A de Los Santos de Silveira está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira.